Vencendo Obstáculos Venhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ver Jesus era uma coisa que, para ele, ficaria só na vontade se não fizesse algo para vencer a multidão diante dele naquele dia. Ele era baixo, mas inteligente e logo percebeu que a única forma de ver Jesus era se reposicionando, colocando-se em algum lugar além e acima da multidão. Assim, de outra perspectiva, poderia ver Jesus de perto. Muitas vezes, nosso relacionamento com Jesus fica limitado, por conta da distância ou das multidões, que também podem ser coisas, que se colocam entre nós e ele. Essas coisas podem ser também pessoas, relacionamentos, recursos, conquistas, o pecado, dentre tantas outras coisas. Zaqueu correu à frente da multidão e subiu numa figueira. Ele se reposicionou e disse, Daqui está bem melhor. Quando ele passar, nada me impedirá de vê-lo e de apreciar um pouco a sua presença. Todavia, os planos de Jesus eram maiores e melhores do que ele poderia imaginar. Quando Jesus se aproximou da figueira, olhou para cima, percebeu o desejo que Zaqueu tinha de vê-lo mais de perto e o surpreendeu com uma frase que Zaqueu gravou em seu coração. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero dormir lá na sua casa. Imagina quão maravilhoso não foi para aquele homem que só queria ver, receber Jesus em sua casa como um visitante muito especial. Da mesma forma, se você estiver disposto a se reposicionar e se colocar num lugar de onde você possa ver Jesus mais de perto, ele vai te surpreender e vai se apresentar para você e te convidar para um nível de intimidade muito maior do que você imaginou. E assim como aconteceu com Zaqueu, sua vida nunca mais será a mesma. Zaqueu, sua vida nunca mais será a mesma.